Nascente da Paz, fundo de quintal, tom Fá Vamos nessa Música 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 Manda bem no treino Esse Instagram aqui que está passando aí, me adiciona lá, me segue no Instagram, muito interessante E eu posto muita coisa lá legal também E essa página do Facebook que é Cicinho do Cavaco Traço Aulas ou arroba Cicinho Cavaco vai aparecer a página Esse e-mail, CicinhoTalanecavaco.com Entre em contato comigo, me ajuda a divulgar para eu continuar fazendo esse trabalho aqui, me ajuda a divulgar para eu continuar fazendo esse trabalho aqui que é muito exaustivo, fazer esses acordes aqui e colocar na tela é muito complicado, então me ajuda a divulgar, pega o link aí do YouTube, manda nos grupos de Cavaco aí do WhatsApp, compartilha no Facebook e do Facebook também que eu posto lá e é isso aí, abração, manda ver no treino aí, ficar com Deus. E aí E aí E aí